Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Bom, Muitos, me desculpe pela demora por trazer esse vídeo, tá bom? Eu estava fazendo muitas missões aí de agente negão. Mentira, eu só estava com as coisas a fazer aqui em casa, no trabalho, casamento, filho e um monte de coisa que um agente tem que se preocupar primeiro, né? Mas enfim. E eu estou trazendo pra vocês hoje o vídeo lá do canal do Voicemaker, que é Cavaleiros do Zodíaco, Ensinamentos Malditos. E, mano, finalmente eu trouxe aí uma redublagem, uma paródia de Cavaleiros do Zodíaco, o anime esse, que, bom, caso vocês não saibam, não sei se eu já falei sobre isso, mas foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida. Embora o meu preferido seja Yuya Hakusho, esse foi o meu primeiro, e, cara, eu lembro que na época quando eu passava, como eu gostava de desenhar, mano, eu desenhava direto os personagens de Cavaleiros do Zodíaco. O que eu mais desenhava, na verdade, era o Seiya de Pegasus, que era o meu preferido. Bom, bora ver como é que ficou esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita é a poderosa Black Shark que tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária! Vamos ver. Desde as eras dos anos 90, quando as crianças eram ameaçadas pelo tédio, surgiam desenhos violentos com muito sangue e porrada. Coisa que hoje em dia ninguém tem culhão de passar na televisão. É verdade. A criação todinho foi institucionaliz... Caraca, que palavra difícil. Agora não pode mostrar porra nenhuma, em lugar nenhum, porque é inapropriado pra criança. Os caras deixam sangue branco, cigarro vira pirulito, não pode nem falar um caralho. Aí, ó, tá vendo? Não pode. É foda. Eu fico muito porra com isso. Enfim, voltando ao assunto. Surgiam os santos, digo, quer dizer, os cavaleiros da esperança. Os cabras eram os afeminados mais machos que cê já viu na vida. Seus punhos davam dedadas no olho e seus pés davam chutadas no saco. Aí, galera, posa pra foto aí. Fazendo cara de mal, cara de mal. Tá frio aqui ou sou eu? Mas eu não quero fazer cara de mal. Eu quero dar carinho. Agora é minha vez de aparecer. Cai daí, figurante, protagonista na área. Eu já vi o inferno. Nenhum de vocês sabe como é o inferno. Que isso? Por que estamos lutando? Eu sei lá, mano. Que inferno. Episódio de hoje. O papai começou tudo. Estamos aqui reunidos para ver quem vai ganhar a armadura do cavalo de asas. Mas aí vai ser mole. Esses combates de hoje em dia estão com nada. No meu tempo, a gente enfrentava deuses. Tinha até orelha arrancada. Nunca mais vi uma orelha sendo arrancada. Não vai ver. Com licença, grande mestre. É que eu não sei se eu entendi. A armadura tem um cavalo de asa? É isso mesmo. Mano, tá muito parecida essa redoblagem do Seiya, mano. Mesmo um cavalo de asa. Cavalo de asa. Mas não tem algo mais poderoso que um cavalo de asa, não? Tipo um leão, um urso, um dragão. Não, essas aí já tem dono. É o que tem pra hoje. Cavalo de asa. Está preparado para arriscar sua vida para receber a sagrada armadura do cavalo de asa? Cavalo de asa? Mais ou menos. Tipo, agora que eu tô sabendo que armadura é essa, deu até um broxado aqui te contar, viu? Eu ralei muito pra chegar até aqui. Fui criado igual vira-lata. Tomei muito tapão na cara. Perdi meus dedos de leite, tudo na base da porrada. Eu acordava às três da manhã pra fazer aquele exercício merda que você faz flexão e depois pula. E depois faz flexão de novo. Muito ruim. Perdi o tampão do dedo. Nem sei mais o que é engenharia e pessoal. Tive que escovar os dentes com sabonete. Caí de cima de um cajueiro. Quebrei o braço e não tinha dinheiro pra comprar o gesso. Teve um dia que eu fui pegar bola na casa do vizinho. Escapei do pitbull, mas tomei um tiro do vizinho. Enfim, chego aqui esperando pelo belos uma armadura de burro. Pelo belos. Sei lá. A armadura de diabante do deus dragão. Mas tudo que eu recebo é uma armadura de um cavalo. Judia, mas que tá pouco. Mas, tu não vai querer a armadura então? Eu... Sei lá, mano. Como assim, seu amor? Pô. Ah, é que agora eu tô pensando em bem vestido. Esse ser aí meio vida louca, né, pelo visto, né? Meio cheirado isso aí. Armadura de cavalo. Mó caidão isso aí. Mas ele tem asas. Ué. Sei lá, mano. Peraí, menino. Tu não tá entendendo. Tu não vai ganhar um cavalo de asa. Tu vai ganhar a armadura do cavalo de asa. Mas... Mas se a armadura é de um cavalo de asa, como é que eu vou vestir ela? Eu sou um ser urbano, não um cavalo. Calma aí, menino. Tu tem que ser um cavaleiro do cavalo de asa. Ninguém mais quer ser? Preferiam pegar a de unicórnio do que isso. Segurança? Segura ele aí, mas não machuca ele, não. Quem foi? Tu tá em alçambar o coração, cara? Que isso, cara? Eu tô tranquilo. Tu tá nervosinho, né? Tu tá nervosinho, né? Chama mais gente aqui. Chama mais gente aqui. O cara tá perdendo a linha. Peraí, maluca. Não vou agir, não. Tá tranquilo. Pode me soltar. Não vou agir, não. Cês ouviram, galera? Cês ouviram ele falar... Cara, o Cassius era assim, mano. Não me deixou outra escolha, tão vendo? Pode filmar. Pode filmar. Vou ter que botar ele pra dormir aqui, ó. Vagabundo, safado. Tu gosta de partir pra cima dos outros, né? Moleque. Calma aí, o cara a gente desmaiou, pô. Não, não. Ele tá reagindo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá me chutando. Isso aí é espasmos muscular, mano. Agora que cê ia ter de um tempo para refletir... Eu fui espancado, mano. Ele decidiu pegar a armadura do cavalo de asa. Eu não decidi nada. Não vou pegar isso. Me deixa aí, bora. Zeia ainda não entende. É uma grande honra conquistar a armadura sagrada de um cavaleiro. Do cavaleiro deve ser, mas do cavalo eu já não sei. Que tem como objetivo impedir as forças do mal de conquistarem a terra. Mas eu tô cagando. Por que eu iria querer proteger a terra? Porque você vive nela, seu animal. Se o mal dominar, você vai morrer. Então deixa eu morrer, pô. Deus sabe a hora de cada um. Pega essa porra, moleque. Senão eu vou chamar o segurança. O segurança? Olha o segurança. O moleque tá causando confusão de rosto. Tá bom, eu pego, eu pego. Bom, já que não tem ninguém olhando, acho que posso me livrar dessa tralha. Mas até que a caixa é bonita. Vou jogar a armadura fora e usar a caixa como lixeira. É isso aí. Nossa senhora, nossa senhora, que susto você tá aqui. Ai, ai, ai. Tá, já sei. Você vai me dizer que eu devo me tornar um cavaleiro. Elevar o cosmo no meu coração. Todo mal combater. Despertar o poder. Poder. Essas paradas aí. Mas, sei lá, mana. Eu sei que você vai dizer que é o meu destino. Mas, sabe? Quem deve traçar o meu destino? Não sou eu mesmo. Sacanagem. Enfim, vou jogar fora essa armadura. O que é isso? O que houve? Eu tive um pesadelo horrível. Nossa senhora, que pesadelo horrível foi esse que você acordou gritando? Eu sonhei que a Netflix fazia uma série dos Cavaleiros do Zodíaco. Caramba, vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus. Já era. Eu também sonhei com aquele treinamento lá que eu te dei. Mas acho que você não lembra dele não. De tentar quebrar a pedra. Ah. Tenho certeza? Não vai doer. Não. Eu sinto o cosmos em você. Você está pronto. Ai. É claro que eu me lembro, sua vagabunda. Nunca mais consegui tocar violão depois daquele dia. Vinha escrita também. Agora é boa berda. Então, naquele dia eu te ensinei a deixar de ser otário. Nunca confia em ninguém. Judia, mas que tá pouco, sua filha da puta. Mas então, sobre aquele dia... Ai, mano, criança é muito burra. Acredita em qualquer merda que a gente fala. Sacanagem. Mas se liga, mandou bem. Mais uma lição aprendida. Tô orgulhosa. Dá um abraço aqui. Ah, não. Calma. Ah, eu só te dou um abraço. Oxe. É, sério? Não. Ia te dar um tapa na cara pra deixar de ser homenzinho. Vira mulher, porra. Veja, Seiya. Sabia que as estrelas formam constelações que dão força e determinação pra nós através do nosso cosmos? Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. A luta. Incrível. Sério? Porra que não, moleque. Tá maluco? Tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Estrela é só uma luz que fica lá no céu. Tá de sacanagem? Daqui a pouco vai dizer que nasceu no Mestal. Daí as estrelas, os planetas vão afetar na tua personalidade, no teu humor. Né, f***a, moleque. Vou te contar, viu? Mas olha só. Olha pro céu. Tá vendo aquelas estrelas? Aquela é a constelação de Cisne e aquela de Orion. E por fim, a de Lambiki. Lambiki? Lambiki, meu saco. Sua vagabunda! O menino ficou p***a lá. Até quebrou a pedra. Vai ter que pagar, ó. Era o monumento dos deuses isso aí. Ih, caraca! Sério? Não, porra! Ai, caralho, moleque não aprende. Vai se f***a, vagabundo. Bons tempos. Piores dias da minha vida. E aí? Vamos dar uma caminhada? Não! Sai da minha casa! Se tu conseguir me alcançar, tu não precisa mais ser cavaleiro. E aí, rapaz. Eu vou te pegar, sua piranha! Lembrando que se eu falar parou, não tá mais valendo a aposta. Parou... Peguei! Sacanagem. Qual foi? Isso não é justo. Só falou porque eu tava te alcançando. Sabe, Seiya. E eu sei que eu venho fazendo da sua vida um inferno desde a sua infância. Mas eu quero que saiba que tudo que eu fiz foi pelo seu bem. E apesar das nossas diferenças, eu tenho grande admiração e respeito pela mulher f***a que você se tornou. Caramba, Marina. Não tava esperando por isso. Poxa. Depois disso, vou até mandar se f***er, sua piranha cachorra. Ah, seu filho da p***a boa! Tô aprendendo nessa fase. Já ia te dar uma sacaneada violenta aqui, hein? Fica esperto mesmo. Vagabunda. Aí, meu pedido não chegou até agora. Duas horas já que o berifesse. Batendo papo aí, eu vou dar uma estrela, hein? Caramba, Marina. Se liga. A mulher é igualzinha a tua. O cabelo, a máscara. A teta é igualzinha. Sim, Ceia. É que, na verdade, ela é minha irmã gêmea. Vai pra casa do car... Porra! Moleque tá treinado mesmo. Jurava que ele ia falar. Sério? Parou, papai, parou. Quero meu lanche. Já atrasou demais. Passa pra cá que já deve tá até frio. Que lanche o quê? Isso aqui é a armadura do cavalo de asa. Tá maluca, doida? Tô maluca não. Tô com fome. Vamos, passa pra cá. Senão eu vou ter que pegar a força. Por que a China tá insistindo que é um lanche na caixa? E ela sabe que é armadura. Ah, tá tentando disfarçar o crime de furto. Ah, pode vir então. Contra mim e a Marina ao mesmo tempo, você não tem a menor chance. É o mesmo tempo. Não é não, Marina? Fala tu. Ela foi embora. Ué, Marina, tá se sentando por quê? Você vai lutar sentada? Não, não. Eu sentei aqui pra assistir você apanhar. Pra mim assistir apanhar? Mas que... Cuidado com a porrada. Cuidado com o quê? Olha a compra! Para de ser homem. Choquinho de nada isso aí, pô. Para de ser homem. Na verdade, o que está passando pelo corpo dele neste exato momento são mais de 300 mil volts de eletricidade. O seu sangue está literalmente fervendo neste momento. Puts. Choquinho de nada isso aí, pô. Foi um golpe tanto. Mas fique sabendo que o mesmo golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Agora vou usar todo o poder do cavalo de asa! Ah, cara. Mas fique sabendo que o mesmo golpe não funciona três vezes contra um cavaleiro. Caso de amor. Agora sim. Vou usar... Olha a compra! Olha a compra! Tá, já entendemos já. Foi um golpe, e tanto. Mas fique sabendo que o mesmo golpe não funciona quatro vezes contra um cavaleiro. Agora eu... Olha a compra! Não, não, não. Tá bom, tá bom. Funciona assim, funciona assim. Desculpa. Não taca de novo não, por favor. Nunca falha essa frase nesse desenho, hein. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor, moleque. E o dia mais que tá pouco. Barina, me ajude. Eu preciso de um conselho de mestre. O que eu devo fazer? Cara, é só pegar armadura. Tá lutando sem ela por quê? Caraca, é verdade. Eu sou muito demente. Peraí, é só puxar a corrente aqui... Veia! Eu sou o espírito da armadura do cavalo de asa. E vou ser sincero. Estou muito decepcionado. É um desgosto ter você como meu usuário. E é um desgosto ter que usar você. Armadura feia da p***. Feio é você. Eu sou linda. Agora me vista, me vista imediatamente. Não, não quero. Me vista. Me vista, buio. Tardos demais. Já estou nas suas pernas, na sua cintura, nos seus braços, na tua teta, na tua cara. Bora lá. Tá batendo aonde, idiota? Eu me transformei no homem mais forte do universo. Quê? Quê? Que inferno! Que inferno! Fô sacanagem. Maldito câncer! Entendi. Sentia um distúrbio no cosmos, como se vários cavaleiros rissem de mim. Se transformou sim, hein, Cê? Cê tá lá. Ai, recitei o aprendiz, hein? Comédia. Vai rindo enquanto pode, porque eu vou te mostrar o poder do homem mais forte do universo. Meteoro de pega-se! Olha a cobra! Que impossível! É, Cêia. Parece que nada mudou. Eu já estou de pé e pronto pra outra! Tá bom. Olha a cobra! Muito bem. Cara... Agora acabamos por aqui. O dia mais que tá pouco! O quê? Eu gosto de fazer isso o dia todo. Rapaz! Olha a cobra! O que? Dois mil anos. Meu Deus. Nossa. É o fim. Finalmente! O dia... Mais que... Tá pouco! Ela é bonitinha, mano. Ela é bonitinha, mano. Ih, eu achava que sem váscara tu era bom ou creia. Mas até que é bonitinha, hein? Ceia. Você me engravidou. Quê? Quê? É isso mesmo que você ouviu. Eu nunca nem toquei em você, sua piranha. Que isso? Um dia você vai me engravidar, porque quando um homem vê o rosto de uma amazona, o amor tem que acontecer. Que papo machista. Parece coisa de desenho dos anos 80. Eu, hein? Tô fora. Bora, Marina. Eu vou pra minha casa e tu vai pra casa do caralho. Sabe, Marina? Caraca! Tô feliz que eu finalmente vou embora desse santuário e nunca mais vou precisar olhar nessa tua cara de capivara. Ceia, você nunca olhou pra minha cara, seu jegue. Eu sempre estive de máscara. É mesmo? Ceia, quando estiver passando pelo vilarejo próximo ao santuário, manda um abraço pro meu amigo Benjamin. É, é, Benjamin? Benjamin Arrô. Não tem como. É uma vagabora. Essa luta já está vencida. Eu possuo a armadura de unicórnio. Armadura que representa a constelação LGBTesto. Com esse traje eu não posso ser tocado. LGBTesto. Essa luta já é perfeita. Boa, é lindo. Sacroba, é nome pra mim. Mandou muito. Mandou muito. Pisa menor. Droga. Eu preciso contornar essa situação. Desde que essa luta começou, não tive nenhuma estratégia. Mas espera, tive uma ideia. E se eu batesse nele de volta? É, acho que vai funcionar. Vai funcionar. E aí, homofóbico. É, tá funcionando. Por que eu não pensei nisso antes? Faz desculpa. Tira quieto. Tá agredindo ele que eu botei aí? Ô, gente, o que eu faço então? Tenho que deixar ele me bater? Eu sempre posso contar com justiceiros sociais. Galope, recalque! A melhor coisa que eu fiz foi pegar essa armadura gay. Sem ser gay. O torneio galáctico começou. A qualquer momento, o mal que meu avô falou pode aparecer. A cor laranja tem esse nome por causa da fruta laranja? Ou a fruta laranja tem esse nome por causa da cor laranja? Acho que é a primeira opção. Cara, muito maneiro. Cara, na moral, gostei muito dessa paródia aqui. Ficou muito maneiro. Engraçado pra caraca. Você, mano, tá demais ali. Esse último também foi muito legal. A crítica que eles fizeram aqui através dessa redublagem ficou muito maneiro. E realmente, cara, na época, eu lembro que quando... Mano, foi com quantos anos de idade? Acho que foi com oito anos de idade que eu comecei a ver Cavaleiro do Zodiac. Foi o meu primeiro anime, como eu falei. E, mano, cara, eu era criança, entendeu? E eu adorava Cavaleiro do Zodiac. E a questão da violência ali, cara, eu não influenciou em nada, tá ligado? Não me fez ser uma criança violenta e tal. E, mano, eu adorava, cara. O anime era muito divertido, muito legal. Agora essa última parte aí, mano, do cara com a armadura de unicórnio. Cara, pô, os caras podem bater nas redes, não podem bater nele. O cara tá, pô, os caras tão no rinco, cacete. Vai, merda. É bem provável que esse cavaleiro do Zodiacu fosse feito hoje. É ser bem desse estilo aí, mas enfim, né? Mitos, o vídeo vai tá aí na descrição, tá bom? Esse link, melhor dizendo, esse vídeo aí que eu acabei de assistir vai tá na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Desculpa mais uma vez pela demora, tá bom? Mas é que o Negão aqui trabalha fora e tem muitas coisas pra fazer também. Por isso que às vezes eu demoro pra trazer. É isso, Mitos, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeo do Negão, até a próxima e valeu-aah. Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem, fala aí. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras. Porque caso contrário, você poderá beijar a espada do Negão. Alexandre na área, você não irá comentar, não irá comentar, não irá comentar. É isso aí.